Agradecer a Deus, agradecer a todos os 3.326 votos obtidos na eleição de domingo. E dizer também, não quero ser injusto, com cada candidato a vereador do Partido Progressistas. Quero aqui agradecer a esse grande amigo que eu conquistei há pouco tempo, que era Ivan Bombeiro, primeiro suplente e com fé em Deus será vereador dessa casa. Quero também agradecer a todos os dirigentes do partido, que junto comigo fizemos a construção do partido, a Fábio Rangel, a Alvorlande Cruz, a Cristiane, a Jorge Duarte, prefeito eleito disparado em Santa Maria, que nos ajudou aqui na construção do Partido Progressistas. Partido este, Elismar, que infelizmente tivemos muitos dissabores, tivemos muitos problemas, justamente por conta da intervenção que houve no partido. Acreditamos que se não fosse essa intervenção teríamos aí feito dois, três vereadores, porque infelizmente os recursos não chegaram para os demais candidatos. E aí a gente não obteve, vereador Erivan, o mais sucesso na eleição de outros vereadores. A gente estimava fazer de dois a três vereadores, mas infelizmente, acredito, por conta desse impasse, dessa situação que ficou o PP, PP vai para lá, vai para cá, ninguém sabe. Então, justamente por isso tivemos alguns problemas. Mas eu quero agradecer enormemente a cada candidato do Partido Progressistas, desde o segundo mais bem votado, que era Ivan, até o último menos votado, porque vocês fizeram a diferença. E se hoje eu fui reeleito para a Câmara de Vereadores, foi por conta de vocês, e vocês terem o meu respeito, o meu carinho, e pode ter certeza que vocês podem contar comigo.